Ai, que sono! Bom dia, mimi! Feliz aniversário! Você tá fazendo uma catinha de aniversário e Deus te aprendiçoe, que você viva muito Eu te amo, tá, meu amor? De aniversário tanto da minha mãe quanto da Mia, o cachorrinho dela Eu te amo, tá, meu amor? Eu te amo, tá? Eu te amo, tá? Eu te amo, tá? Estou em busca de uma tomada, meu celular tá com 5% de bateria Não tem tomada, meu Deus do céu Não tem tomada nem no banheiro? Não tem tomada nem no banheiro, droga A gente tá esperando agora o preceptor pra discutir o caso da nossa paciente O preceptor tá com o grupo aqui do lado, depois ele vai vir pro meu grupo Pro meu grupo não, né? Na verdade, todo mundo é do mesmo grupo E eu que tô atendendo em dupla com o Caio E tem uma outra dupla que também tá atendendo O preceptor vem, discute o caso com a gente A gente chama a paciente, faz encaminhamentos, exames necessários E aí a gente chama a paciente, faz encaminhamento, exames necessários E aí a gente chama a paciente, faz encaminhamento, exames necessários Se inscreva no canal. 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 Tenho que falar baixo porque eu tô na biblioteca. Acabou que não teve nenhum atendimento. Então ao invés de ficar lá no ambulatório sem fazer nada. Vim aqui pra biblioteca pra estudar. Pra estudar pro cursinho. Porque vocês sabem que eu tô fazendo um edcurso. Já saiu vídeo aqui no canal contando mais sobre. É um desafio, né? É conciliar a corrida, o internato, o cursinho. Então eu tô tentando. Eu confesso que eu tô tentando. Hoje graças a Deus deu tudo certo. Mas vou compartilhando com vocês. À medida que se Deus quiser for dando mais certo. Eu hoje estudei nefrologia. Estudei tanto fazendo uma revisão com os flashcards. Que o médicurso chama de smartcards. Desquanto lendo as apostilas. Eu trouxe a apostila hoje de nefro. Da primeira aula que a gente teve. E estou muito de fazer anotações na apostila mesmo. Que eu até desenhei no meu fígado. Ai meu Deus. Peraí, eu quero uma folha. Pra fazer anotações também na folha de papel. Só que eu não trouxe outra folha pra continuar anotando. Então fiz as anotações na apostila. Trouxe meu estojinho também. Coloquei, gente, aqui nele de chaveiro. Esse mini grampeador. Tem várias coisas aqui dentro. Várias coisas mesmo que eu posso usar. Não é todo dia que eu trago. Não é todo dia que eu trago. O estágio começou ontem. Mas não são todos os dias que eu vou trazer. Assim como não são todos os dias que eu vou trazer a apostila. Eu vou selecionando aquilo que é melhor pro dia. Hoje o meu plano era estudar. Não só agora de manhã. Mas estudar no horário de almoço. Só que como eu não tenho nenhum atendimento. Eu já estudei de manhã. E vou estudar no horário de almoço. Gostei dessas salinhas aqui na biblioteca. Elas não são fechadas. Mas, tipo, o teto não é fechado. Pra falar o som. Mas elas são fechadas no paredes. Então é bom. Porque aí eu tenho essa mesa inteira pra estudar. Não sei se o pessoal do meu grupo vai querer estudar comigo no horário de almoço. E é isso! E aí 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 E aí